E tem 24 processos, 48.500, 666, 2015, 48, 997, 2012, 45, 21, 83, 2014, 5. Recursos administrativos interpostos pela CELPA, CEMAR, em face do despacho, 2.968, 2014, que publicou os valores de exposições contratuais e sobre contratações involuntárias, referente ao ano de 2013, e pedido de reconsideração interposto pela CELPA, em face da resolução homologatória 1.769, 2014, que homologou o resultado do reajuste da recorrente, utilizando componentes financeiros calculados com base nos valores das exposições voluntárias e involuntárias apresentadas no despacho 2.968, 2014. Diretor-relator, doutor Tiago Corrêa, conforme o que é pedido de sustentação oral. Em 14 de agosto de 2014, as centrais elétricas do Pará, CELPA, e a Companhia Energética do Maranhão, CEMAR, interpuseram tempestivamente recurso administrativo contra o despacho 2.968, da CEM e da SRE, de 1 de agosto de 2014, que publicou seus valores de exposições contratuais e sobre contratações involuntárias, referentes ao ano de 2013, em 112,66 MW médios e em 67,15 MW, respectivamente. Informações complementares foram protocoladas pela CELPA pela CEMAR em 20 de agosto, solicitando a retificação dos valores e referências apresentadas em seus recursos. Em 18 de agosto de 2014, a CELPA apresentou o pedido de reconsideração em face à resolução homologatória 1.769, de 5 de agosto de 2014, que homologou o resultado do seu processo de reajuste tarifário referente ao ano de 2014, utilizando o componente financeiro calculado com base nas exposições voluntárias e em voluntários de 2013 à concessionária, em consonância com os valores apresentados no despacho 2.968, que foram objetos do recurso apresentado no item 1 deste relatório. Por meio da nota técnica nº 6, aí agora já a SRM e a SGT, Superintendência de Regulação de Estudos Econômicos e de Estudos de Mercados e a Superintendência de Gestão Tarifária, analisaram conjuntamente os recursos apresentados e mantiveram o entendimento que esses jovens são no despacho 2.968. Os autos foram distribuídos à minha relatoria para análise em sede de recurso hierárquico. É o relatório. A sustentação será feita pelo Dr. Cristiano de Lima Logrado, representante da SEMAR. Boa noite a todos. O bom é que a reunião ficou só para mim agora, então... Então, 10 minutos. 10 minutos. Bom, eu já vi realmente o voto e a decisão do Tiago e não vou entrar no detalhe do voto, muito pelo contrário, vou dar um passo atrás e tentar explicar melhor o problema que está norteado aqui dentro do processo. O que foi colocado no voto são detalhes da aplicação da resolução de cálculo da exposição involuntária especificamente. Então, na verdade, isso aqui tem a ver com a obrigação da distribuidora de garantir 100% de cobertura contratual para a sua compra de energia. No caso especificamente, a Celpa, em 2013, teve com base nos contratos algo próximo de 90% e considerando as exposições involuntárias, algo próximo de 98,4%. Então, ficou faltando aí 1,6% que correspondem a pouco mais de 18 megawatts médios de energia que faltou comprar. E a dúvida é assim, é por que eu não consegui comprar 18 megawatts médios, sendo que o modelo de compra de energia que está construído aí desde 2004, ele prevê que eu vou comprar em grandes montantes no A-5, no A-3 e renovar contratos no A-1, mas ele me dá mecanismos para fazer uma gestão de curto prazo. Então, eu tenho aí desde os MCSDs até o limite da resolução 508, que me permite fazer uma troca direta entre distribuidoras, entre outras coisas, me permite negociar com gerador e algumas situações nesse contexto. Normalmente, esses mecanismos têm funcionado. Em 2012, por exemplo, houveram leilões de ajustes com montantes expressivos de negociação, houve sobra no MCSDxPost com troca de energia, e a 508 operou no grupo rede, ainda na ocasião sobre intervenção, houve uma troca entre as distribuidoras, a troca foi meio que construída ao longo de 12 e consolidada em 13, porque dependia da autorização da ANEL. E assim, em situação de normalidade, a gente entende que não teria nenhuma dificuldade em comprar 18 megawatts a mais de energia. A própria CEMAR, que integra o mesmo grupo econômico, se tivesse todos os seus pedidos feitos no passado, atendidos, teria uma sobra superior a 18 megawatts médios, e poderia, com base na resolução 508, fazer essa transferência para a CELPA. Então, a gente conseguiria, certamente, atingir os 100%. O que aconteceu em 2013? Bom, 2013, desde o começo, mas na verdade, desde a MP579, em setembro, a gente entrou nesse momento que a gente está vivendo hoje, em uma situação especial dentro do setor, e uma série de eventos fizeram com que esses mecanismos auxiliares que me permitiriam fazer a gestão da compra de energia no curto prazo ficassem totalmente inoperantes. E aí eu vou desde a conversão em cotas, que ao reduzir a garantia física em 5%, no fundo, retirou 5% do montante de energia associado, um leilão a menos um de 12% cancelado. No âmbito da RTE, eu tive troca de contratos entre as empresas, isso gerou uma certa desequilíbrio entre as empresas, então ficou muito difícil saber qual era o montante no primeiro instante. Eu tive leilão A, que foi a novidade criada em 2013, vazio. Eu tive MCSDs todos vazios, eu vou discutir um pouquinho a fragilidade do nosso argumento que diz respeito ao MCSD de fevereiro de 2013, especificamente. Eu tive leilão de ajustes, dois realizados ao longo de 2013 também, sem oferta. Bom, e trocar entre as distribuidoras é que não se poderia falar mesmo lá, porque todo mundo basicamente ficou exposto nesse período. Então, assim, o único ponto aqui que eu vou abordar, que já está dentro do voto do Tiago, é realmente a questão do MCSD de fevereiro de 2013. Esse MCSD foi o último em que, antes de rodar a CCE, tradicionalmente ela perguntava para as distribuidoras, quem está precisando de energia e quem tem excesso de energia? Ela fazia a pergunta simultaneamente e depois rodava o mecanismo. A partir de março, ela começou a primeiro perguntar se tem sobra. E só se houvesse sobra, ela foi perguntar se havia interesse em comprar energia. Qual era a ideia, então, a operação normal desse MCSD? Seria que, acontecido o leilão A-1, em 2012, em dezembro, eu saberia exatamente qual era a minha condição a partir de janeiro de 2013 e, certamente, teria declarado o montante integral dentro desse MCSD de fevereiro de 2013, a minha necessidade de compra. O que aconteceu foi que o leilão A-1 de 2012 foi cancelado e, na conversão da MP579, foi criado, excepcionalmente, o leilão A, que deveria acontecer em 2013, aparentemente em substituição a esse A-1 que foi cancelado para repor o laço das distribuidoras. Isso é muito importante porque, no próximo slide eu vou discutir um pouco disso, a resolução que trata de cálculo de exposição involuntária, ela tinha essa premissa. O último evento que criava a exposição involuntária era o leilão A-1. Daí para frente, eu só teria, eventualmente, cancelamento de contratos que geraram a exposição involuntária e a participação dos mecanismos auxiliares para provar o máximo esforço. O fato é que, nesse meio tempo aí, a gente teve ali, no finalzinho de janeiro, a RTE, as trocas de contratos e a Lei 12.783, falando da previsão do leilão A, não havia detalhes. E no início de fevereiro, a data do MCSD de fevereiro, de 13, em que eu deveria apresentar uma declaração. Então, assim, foi um momento confuso, para falar o mínimo, em que, no dia 24, a ANEL publicou as resoluções de todas as distribuidoras, a maior parte delas sem os anexos ainda, os anexos vieram um pouquinho depois. As trocas de contratos foram feitas nesse período também. Então, a única coisa, a palavra que melhor define esse período na minha cabeça é um momento de transição e de muita confusão. E aí veio a dúvida sobre o que fazer. Na falta de uma orientação específica, qual foi a postura que a gente adotou, tanto para a SEMAR quanto para a CELPA? Bom, se tivesse acontecido o leilão A-1 de 2012, eu não teria dúvida. Dali para frente, eu teria que declarar o meu montante em todos os MCSDs para garantir o reconhecimento da minha exposição involuntária. Só que houve um problema. O MCSD, o A-1, foi cancelado e foi criado um outro leilão no meio do ano que me geraria nova exposição involuntária supostamente para recontratar o que não foi contratado no A-1, que foi cancelado. Então, assim, o que se adotou foi uma premissa. na ausência de uma orientação específica, o que a Equatorial fez? Bom, eu supus que o montante de reposição seria contratado no leilão A. e declarei no MCSD o que faltava para chegar nos 100%. No caso, indo até um pouco além. Quando eu considero as exposições involuntárias, se eu tivesse tido sucesso no MCSD de fevereiro e no leilão A, a CEMAR teria chegado a 107% com a exposição involuntária e a CELPA a 106%. Então, não foi uma estratégia do tipo, eu vou mirar nos 100% e, por acaso, o mercado veio um pouco mais alto e eu fiquei exposto. Não. houve uma premissa dentro de um momento de uma certa confusão dentro do setor e na ausência de uma orientação específica se adotou essa premissa. É interessante ver que a ANT 6 de 15, ao analisar esse momento, ela diz a atitude mais prudente por parte das distribuidoras teria sido a declaração do DASH no MCSD. Ela não disse que a atitude de CEMAR e CELPA foi errada ou incoerente ou que eu deveria declarar no MCSD. Ela usou um termo mais prudente, ou seja, talvez fosse a escolha mais prudente, mas não quer dizer que as outras escolhas também estivessem erradas. Então, esse é o primeiro ponto e esse é um ponto que o Tiago aborda no voto dele. Em relação a alguns outros pontos, apuração da exposição involuntária de 13. A metodologia de apuração da exposição involuntária foi criada na resolução 453 de 11 antes da existência de leilão A. E o último evento que gerava exposição involuntária era o A-1. A partir daí, eu não teria nenhum outro evento exceto cancelamento de contratos, não é um leilão e teria que fazer o esforço. O que aconteceu aqui em 13 foi que eu tive num primeiro instante em janeiro o meu montante de reposição todo declarado como exposição involuntária. A partir do momento que aconteceu a MCSD de fevereiro eu não declarei esse montante de reposição. Houve um corte, mas em julho houve o leilão A e eu tive novamente esse montante de reposição reconhecido como exposição involuntária. Então eu tenho uma oscilação ao longo do tempo que normalmente nos anos anteriores não acontecia. Por quê? Porque a resolução não está preparada para tratar o evento leilão A. Ela foi concebida em um momento anterior em que ele não existia. Então assim, num cenário possível, seria tratar aqui não como um valor fixo para o ano inteiro mas possivelmente uma média ao longo do ano. Um último ponto esse bem menos relevante é que entre a realização do reajuste de 14 e a publicação do despacho e a rodada do MCSD exposto alguma coisa aconteceu na informação da CCA possivelmente uma recontabilização de forma que quando a gente rodou o RTA a exposição total da CELPA era 1.158 gigawatt-hora quando se rodou o MCSD expost era 1.150 gigawatt-hora é uma diferença de 8.000 megawatt-hora 8.000 gigawatt-hora mas a PLD de 800 ela é significativa então assim mesmo que na decisão já formulada eventualmente não se revise não se aceite a questionamento da exposição involuntária caberia um recalculo do componente financeiro da sobrecontratação em função dessa recontabilização feita pela CCA tá então é basicamente isso os pontos a colocar a visão nossa é que o ponto mais importante seja isso os mecanismos de ajuste de curto prazo MCSD leilão de ajuste troca entre distribuidoras nenhum deles estava operando em 2013 em função dos efeitos da MP579 eu brinco que a gente vai ficar ainda mais alguns anos descobrindo efeitos secundários da MP579 alguns ainda devem estar por aí a gente ainda não percebeu mas nesse contexto toda exposição poderia ser considerada involuntária os dois pontos eu já destaquei anteriormente obrigado procuradoria trata-se de recursos administrativos com o despacho 2968 da SEMSRE antiga surpreendência dessa agência que publicaram os valores de exposição contratuais e sobre contratações voluntárias também um pedido de reconsideração da SEMSRE uma resolução morgatória do reajuste de 2014 que utilizou esses dados do despacho de 2008 para calcular os valores da exposição contratual voluntária e voluntária a procuradoria não se pronunciou nesse caso mas aparentemente as áreas aplicaram os normativos pertinentes então nesse sentido a procuradoria opina pela presunção de legitimidade dos atos administrativos o voto está disponível desde quarta-feira e a gente já está bem adiantado na hora então eu em vez de ler eu vou resumir mais ou menos aqui o que é que está por trás então em apertada síntese a CELP e a SEMSRE questionam a forma de cálculo da exposição voluntária com base na forma de se considerar o mecrismo de sobras e déficit o MCSD e as contratações nos órgãos de energia existente que tinham inclusive o leilão A e SEMSRE aí e também no leilão de ajuste o que está por trás disso e aí se puder colocar o parágrafo décimo é o princípio da resolução 453 então ela fala no artigo 6 que para reconhecimento de exposições de contratações involuntárias a ANEL deverá observar e aí eu grifo o princípio do máximo esforço por parte das concessionárias de distribuição para adequar o seu nível de contratação a partir do momento em que puderem conhecer os efeitos ocasionados pelos eventos e aí o parágrafo 1 detalha um pouco o que seria esse máximo esforço para incluir dentro dele também o mecanismo de compensação de sobras e déficits que é um evento que na apresentação do representante da empresa ele fala que o último evento que gera exposição involuntária seria o A-1 mas não é verdade o que gera exposição involuntária é você percorrer todo o caminho do máximo esforço então o MCSD embora não seja um instrumento de contratação sistêmico ele é conjuntural ele faz parte do conceito de máximo esforço e eu entendo e fiquei muito sensibilizado com o argumento da confusão que foi gerada com o leilão A acontecendo os prazos muito curtos uma mudança de procedimento específico da CCE na forma de declaração do MCSD mas o fato é que o princípio do máximo esforço mesmo no período de confusão ele se caracteriza por uma monoticidade ele é monótono você tem que declarar a necessidade de compra sempre cheia quem estabelece a prioridade de contratação é o cronograma de eventos então você não pode deixar de declarar no A-5 deixar de declarar no A-3 deixar de declarar no A-1 não declarar no MCSD e aí declarar no último evento que aparece no leilão A você precisa declarar sempre do maior montante para o menor e aí se colocar na tabela 2 está logo abaixo do paráforo 14 a gente repara a declaração de necessidade das empresas da CELP e da CEMAR em que ela vem é essa mesmo ela vem vindo até o MCSD você declara aí você no momento em que vai declarar para o o MCSD de fevereiro de 2013 em que a CELP declara 36 e a CEMAR declara necessidade de zero e depois ele vem declarar no leilão A que é um evento posterior 46 e 32 e o que a área as nossas áreas cegas consideraram foi esse princípio da monoticidade então o que foi declarado no MCSD independente de ter tido resultado de compra é considerado como involuntário agora a declaração que aparece como novidade que não participou do evento MCSD ela é considerada como uma que não fez parte do máximo esforço e é um acompanhamento que eu é um entendimento que eu acompanho apesar de reconhecer que se tratou de um momento relativamente confuso mas o princípio sempre foi muito claro máximo esforço significa declarar tudo no evento que está na sua frente então tem o MCSD e declara tudo vai aparecer um leilão A aí você declara tudo o que faltou de novo e aí você tem que cumprir o máximo esforço o máximo esforço é declarar a necessidade total mirando e aí eu concordo com a empresa não no 100% mas mirando um pouco a mais considerando que você tem direito a repasse além de 100% e considerando que há uma flutuação de mercado que você pode ter que que pode ser surpreendido então é normal que se deve mirar um pouco acima aqui o que ocorre é isso não houve o máximo esforço independente de ter aparecido um evento novo que não está na resolução mas o princípio é claro o princípio é do máximo esforço o que significa que mesmo numa situação de confusão aliás principalmente numa situação de confusão a distribuidora deveria declarar tudo porque na dúvida ela declarou e cumpriu com o princípio então aqui eu até entendo a gente fez as discussões eu chamei a área técnica de novo para ver mas não tem muito o que alterar então eu por base no disposto considerando que consta nos processos 48.500.000.09.97.2012 no processo 48.500.000.06.66.2015 no processo 48.500.000.21.83.2014 voto por conhecer e no mérito negar provimento aos recursos administrativos interpostos pela CELPA e pela CEMAR em face do despacho 2.968 que publicou seus valores de exposições contratuais e sobre contratações involuntárias referentes ao ano de 2013 bem como ao pedido de reconsideração apresentado pela CELPA em face da resolução homologatória 1769 de 5 de agosto de 2014 que homologou o resultado do seu processo de ajuste tarifário referente ao ano de 2014 utilizando componentes financeiros calculados com base nos valores das exposições voluntárias e voluntárias apresentadas no despacho 2.968 de 2014 é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretora decidiu por conhecer e no mérito negar provimento aos recursos administrativos interpostos pela CELPA e pela CEMAR nos termos do voto do relator próximo item tchau tchau tchau